Monja Coen, é verdade que a senhora já teve uma experiência num presídio? Monja, como é que você lidava com assassinos, estupradores? Houve uma grande mudança, ele se transformou num outro ser. Em 2018, você foi pra Curitiba meditar com o Lula na prisão. Por que você resolveu ir? Como é que foi essa experiência? Monja Coen, o presidente do Brasil é um anjo ou um demônio? Quais são as virtudes e os vícios do Jair Bolsonaro? Você está gostando dele no comando do Brasil? Nós vamos romper com os Estados Unidos e fazer parceria com a Rússia ou com a China. Ele está mais pra anjo ou pra demônio? Antes de continuar essa entrevista, um lembrete importante. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho pra você ficar sabendo as outras partes dessa entrevista e também dos novos vídeos. Isso é importante pro canal crescer cada vez mais, assim eu consigo fazer novas entrevistas. Você não paga nada por isso, é rápido e prático. Eu conto com vocês. Monja Coen, é verdade que a senhora já teve uma experiência num presídio? É, eu tive sim. E foi onde eu comecei a fazer práticas meditativas, eu acho que esses períodos de reclusão na nossa vida, algumas vezes são importantes pra que você pare o que está fazendo e às vezes estamos correndo, às vezes estamos correndo tanto que não percebemos no que estamos nos metendo. E às vezes essas pausas são importantes. Pra mim foi muito bom. Eu tinha, acho que vinte e poucos anos de idade. São coisas que eu tenho uma leve memória, sabe? Eu estou com mais de setenta anos, quando me perguntam de coisa de cinquenta anos atrás, eu nem sei se era eu mesma, mas eu sei que eu passei por essas experiências e foi onde eu pude começar a acordar de manhã cedo, sentar e meditar e falar nossa, tem tantas coisas que se pode fazer nessa vida, né? Mas eu lembro, fiz uma pesquisa e eu lembro que você se impressionou com o olhar de ódio de um presidiário. Você lembra disso? Isso foi quando eu fiz um trabalho no Carandiru. Um aluno meu queria muito levar a meditação pro Carandiru, nós fomos lá e um dia estava conversando no pátio, nós atendíamos uma determinada ala, que não era um dos mais violentos, e estávamos terminando de conversar com um amigo nosso, que era um detento, um reeducando, e no fundo de um pátio, lá longe, de repente eu vi o olhar de um homem, não era nem pra mim, o olhar dele era como se fosse uma faca que tudo atravessasse, de uma violência incrível, né? Isso me surpreendeu muito e até comentei com o professor Cortella e ele disse assim, quem é você reconheceu? Porque é um olhar seu, porque é um olhar nosso que a gente vê no espelho. Porque se eu não tivesse isso em mim, eu não saberia o que é. Por que que eu reconheci? Porque eu reconheço a raiva, porque eu reconheço o ódio, porque eu reconheço o extermínio, o olhar daquele que quer exterminar tudo, daquele que parece que não há mais solução nem esperança e eu só sinto ódio neste mundo, porque isso faz parte de nós, não é ele, é ele que sou eu também. Quando a gente volta a esse olhar, perceber esse olhar também é meu, como eu faço para não desenvolvê-lo, sabê-lo e aquietá-lo e não torná-lo o meu olhar principal? E monja, como é que você lidava com assassinos, estupradores? Eu lidava com seres humanos, eu ensinava eles a respirar, vamos meditar, vamos respirar, postura correta, respiração consciente, como é que você pode levar a uma pessoa, eu acho que casas de detenção são lugares ideais para práticas meditativas e religiosas, tanto que os grupos evangélicos têm grande sucesso, cria um alas até separadas, onde a pessoa no seu desespero, a bíblia acaba sendo para eles a sua tábua de salvação, como é que eu saio dessa aflição, desse desespero que estou? É verdade. Na Ásia é muito comum que as casas de detenção tenham monges levando a meditação, que pode ser a transformação. O professor Hermógenes, que era um professor de yoga, escreveu um livro que chama Yoga para Nervosos. E houve um detento que leu esse livro e começou a praticar yoga na cela. E ele se transformou completamente. Ele foi um, fez sequestros, eu não lembro se ele matou pessoas, eu encontrei com ele só uma vez e houve uma grande mudança, ele se transformou num outro ser, através de práticas do yoga, da meditação, da religião. Nós nos transformamos, eu acredito nisso. As casas de detenção são casas onde a proposta é essa reeducação. Claro que às vezes tem tantas pessoas que isso não é possível acontecer aqui no Brasil, mas a proposta é esta e cada um de nós pode se transformar, basta querer. É fácil ou não? E quem diz que o caminho fácil é o melhor? Bom, Jacói, o presidente do Brasil é um anjo ou um demônio? Quais são as virtudes e os vícios do Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, coitadinho, né? A gente vê, ele fala uma coisa, depois ele diz, diz, ele não pensa muito sobre aquilo que ele vai falar, né? Então às vezes ele se engana um pouco e depois corrige, ele foi militar, ele deixa de ser militar para ser político, acho que a maior parte da sua vida como político e não como militar, e ele se cercou, pelo que eu vejo, com muitos militares, talvez para evitar um golpe militar. Eu não entendo nada de política, mas eu fico pensando assim, eu entendo muito pouco do que eu vejo dessa história toda, por que ele se cercou de tantos militares nos seus gabinetes, no seu ministério, para estar protegido, porque não tem um golpe militar. Então ele se mantém no poder, ele vai se manter no poder porque ele tem o apoio das forças militares, que são seus parceiros, seus principais parceiros. Você está gostando dele no comando do Brasil? Está me surpreendendo um pouco, né? Algumas coisas como... Positivamente ou negativamente? Negativamente. A questão das faculdades, de tirar o apoio para as faculdades de ciências sociais, de filosofia, que medo ele tem. Por que ele tem medo? Ele tem medo de ensinar as pessoas a pensar? A tomar decisões por si mesmas? Nós queremos ter, nós precisamos de mais técnicos do Brasil, também concordo. A gente precisa de pessoas que se envolvam mais com a tecnologia, que estejam honra dos seus trabalhos e suas funções. Mas nós também precisamos de pessoas que pensem e que pensem no social, que pensem no bem coletivo, porque isso não pode ser uma ameaça. Então mostra um pouco de fraqueza. No momento que a pessoa vai se envolver nas questões pedagógicas, educacionais do país, para modificar um olhar que ele acha que é pernicioso, que dentro da sua visão é comunista, eu acho que o Brasil nunca teve comunismo. Eu acho que o que se chama de movimentos de esquerda do Brasil não são realmente, se você comparar com outros países, ele é muito rudimentar. Ele tem uma preocupação social maior do que dizer eu quero ser comunista e vou me aliar à Rússia, por exemplo. Eu não vejo isso no Brasil, não vejo nenhum partido, nenhum representante de nenhum partido político dos chamados esquerda do Brasil, que diga nós vamos romper com os Estados Unidos e fazer parceria com a Rússia ou com a China. A China são nossos parceiros comerciais, mas não de sistema político. Ele está mais para anjo ou para demônio? Eu tenho até um pouco de... Nem de anjo, de demônio, eu acho que ele não está tendo a capacidade de uma visão clara da realidade nem do futuro. A visão dele me parece um pouco limitada. Ele está muito alegrinho, muito contente, vejo um ser humano talvez tentando fazer o seu melhor, mas será que esse o melhor dele e da equipe que ele está contratando realmente vai ser o melhor para o Brasil e para o mundo? Porque é impossível separar, né? Nós estamos em rede com todos os outros países, e querer excluir alguém dizendo que aqueles são demônios e isso me parece mais demoníaco do que angelical. Eu acho que os ensinamentos de Jesus, os que eu conheço, né? Da minha família que foi sempre muito cristã, não é de excluir, nem de dizer aqueles são perigosos e tem que ser postos fora do país e esse tipo de pensamento que se opõe ao meu deve ser cessado. Isso me preocupa, eu acho que a beleza da democracia é que temos pontos de vista diferentes, que não vamos exigir que o meu ponto de vista seja o único. Nenhum governo que exija calar a boca dos outros é benéfico. Se vai nesta direção, eu lamento muito, porque realmente não vai ter muito sucesso. O que poderia fazer nesta posição como um bom cristão, como um homem que é capaz de amar a todos, de acolher a todos, seria desenvolver um pensamento exatamente oposto a isso, né? Que todos possam se manifestar. Em 2018, você foi para Curitiba meditar com o Lula na prisão. Por que você resolveu ir? Como é que foi essa experiência? Me convidaram e eu fiquei muito feliz. Eu nunca estive com o presidente Lula, respeito ele profundamente. Você já conhecia ele? Nunca, nunca vi, vi na televisão. Um dia cruzei num aeroporto antes dele se tornar presidente, há muitos e muitos anos atrás. Então, para mim, foi muito enriquecedor. Me convidaram, eles estavam convidando todas as segundas-feiras lideranças religiosas, diferentes que fossem dar a ele um olhar, uma visão da sua tradição. Eu fui uma delas, fiquei muito contente, ele estava conversando com o advogado, quando eu cheguei, eu disse que o advogado podia ficar, ele disse, não, 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 essa conversa só entre a senhora e o presidente Lula. Eu falei, tá bem. O advogado saiu, ele levantou, me abraçou, uma coisa muito terna. Eu achei o olhar dele muito límpido. Ensinei ele a fazer zazen. Eu acho que pessoas que estão em reclusão têm essa bênção de poder meditar. Às vezes, aquilo que parece um castigo pode se tornar uma bênção. O que é o zazen, para quem não sabe? Zazen é sentar sem meditação. Zá é sentar e zem é meditar. Então fizemos, ele, falei, pra pôr a mãozinha, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, os polegares se unem. Ele falou assim, mas falta um dedo. Eu falei, não tem importância. Pode fazer assim mesmo. Ensinei ele a respiração consciente, inspira e solta devagar pela boca. Algumas vezes, depois fecha os lábios, continua respirando. Percebe que todas as emoções têm a ver com a respiração, com o coração, batimento cardíaco. Fizemos um pouco de meditação. E ele me disse, eu me sinto muito tranquilo, porque eu me sinto... Não inocente. Eu posso dormir bem, porque eu sei que eu não fiz nada que fosse maléfico. Estou estudando bastante, estou lendo muito. A Marisa, que é a esposa dele, me levava muito à missa. Mas eu tinha alguns questionamentos sobre a questão das igrejas. E conversamos, falou da mãe dele, que era analfabeta. Eu disse assim, é analfabeta, mas forjou um presidente da república, né? Diz assim, às vezes nem sei porque eu cheguei aqui, se existe alguma força. Eu falei, sim, a força da sua inteligência e da sua capacidade e do momento histórico. Então, sabe, foi uma conversa e não falamos nada mais além disto. Me disse que estava lendo exatamente um tratado sobre a questão da escravidão no Brasil. E que ele disse assim, que as pessoas cantam dizendo que o samba desceu do morro. Ele disse assim, não, o samba subiu o morro, porque na década de 30 era proibido tocar samba na frente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele falou assim, eu tenho aprendido muito aqui, eu nem deixo os livros aqui, eu vou lendo e vou mandando embora. E faz exercícios e está se cuidando. E eu fiquei muito contente de ter falado com ele, muito honrada de ser estado com ele e de levar um pouquinho dessa ideia de que nós podemos usar esse tempo. Não reclamar nem resmungar, mas ele disse, sabe monja, eu consolo meus parentes que vêm aqui. Às vezes reclamam dizendo, mas você tem um espaço tão pequeno. Ele disse, tem tanta gente que não tem nada. Que bom que eu tenho esse espaço. Vamos agradecer o que temos. Fiquei muito sentida com a dor que ele sentiu, não só da morte do irmão, mas do neto. E de todo o aparato militar que puseram para um senhor de 73 anos, sofrendo tanto a morte do seu netinho. Desnecessário. Desnecessário. E acho que não era necessário ele ficar preso. Eu acho que ele não é uma ameaça à população e a ninguém, mas talvez seja uma ameaça aos políticos, que teriam medo do seu poder político de aglutinação de pessoas e de transformação social. Bom, Jacói, muito obrigado pela entrevista. É muito bom estar com você, Bonfá. Eu fiquei muito feliz. Obrigado por abrir o seu espaço aqui, mais uma vez, para receber o programa. Seja sempre bem-vindo. E que todos os seres se beneficiem e que a nossa humanidade toda possa pensar e fazer escolhas adequadas. Viva! Que assim seja. Se você está chegando agora no canal, inscreva-se e ative o sino. E se você gostou dessa conversa, curta, comente e compartilhe. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau! Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Está vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show, do programa de entrevistas que está movimentando a internet brasileira. Fique com a gente, hein? Não vai mudar de canal. Ó, estou de olho em você. E aí